Qual é o versículo que os meus filhos mais conhecem? É esse Filho Deixa eu te dizer uma coisa assim com todo carinho Sabe qual é o teu lugar? Você é filho Obedece, fica quietinho Sabe qual é o teu papel filho na sua casa? Calado Obedeça em tudo Ah, mas pastor, significa que eu não tenho voz Eu não posso falar porque adolescente já tem aquele estilo, né? Mexe com o brilho Calado Obedecer em tudo Mas pastor, esse é a orientação Não for melhor dos meus pais Calado, obedece É teu pai, é tua mãe, é autoridade sobre a sua vida Calado Cala a boca Não quero assustar você não É porque algumas pessoas estão vendo que dá dor na pescada É Às vezes é a nossa escapatória pro pessoal A mensagem tá tão ruim Não é ruim pro pessoal Então filho, obedeça O teu lugar, meu filho É obedecer A tua parte em casa é só essa Mais nada Se o teu pai e a tua mãe pedirem a tua opinião É outra coisa Enquanto não Fica quietinho Obedece em tudo, né filho? Amém? Ô glória Obedece em tudo Por quê? É o primeiro mandamento com promessa Sabe por que muitos jovens estão morrendo cedo? Tá aqui, ó Ó Não tem mistério Não precisa o IBGE fazer Cê-se, não precisa fazer nada É só ler esse texto Jovem tá morrendo cedo por quê? Não obedece os pais Simples Tô falando alguma mentira aqui, igreja? Não É porque às vezes a gente não se lembra desse tipo de texto A Bíblia mente? Não Então se ela tá falando que Se você obedecer, você vai viver muito O contrário também é verdade Se desobedecer, vai morrer cedo, Jovem Vai morrer Não é o que eu tô falando, é a Bíblia Amém? Qual é o papel do filho, então? Só obedece Só obedece Cala a boquinha Fica no teu lugar quietinho Enquanto tu tiver debaixo do teto do papai e da mamãe Como é na rosinha da mamãe, feijão do papai Cê pode ter 30 anos Cala a boca Calou pra você Escuta aí, meu Júnior Ajuda aí, meu Júnior Brincadeira Pessoal, isso aqui é muito sério É porque tem filho adulto Porque adulto quer Ele é a sua maioridade É a maioridade? Vai no meu casal Vai no meu casal Paz, com sabedoria, paz Com sabedoria Olha o que diz o versículo 4 De Efésios 6 E vós, pais Não provoqueis ainda dos vossos filhos Mas educais de acordo com a disciplina do Senhor Sabe qual é o nosso papel, pais? Quantos aqui são pais? A gente precisa de sabedoria Para educar os nossos filhos O que a Bíblia está nos ensinando A gente não pode ficar lá Com o mano mastigado Tem essa expressão aqui também? Mastigado? Mastigado com o filho Pirrendo, sabe? Cara, isso aqui é pra mim Eu preciso tomar cuidado demais Que eu sou às vezes assim A gente não pode provocar ele dos nossos filhos A gente sempre quer ficar Sabe, cutucando o filho É, mas isso e isso O filho fez uma coisa boa Elogia o filho Dá um abraço nele Fala, filho Que coisa preciosa Eu vou aqui tornar virando a minha filha agora Porque eu vou aqui Mostrar pra igreja Que eu sou Para O bolo que ela fez Antes Dava uma delícia E ela toda preocupada Ai pai, será Tá morando que é tanto de açúcar Mas Meu filho Assuma a responsabilidade Não tenha medo Se der certo é você Se der errado é você Quando ela fez o bolo Uma delícia E o pessoal aqui Tá de prova Amém O pessoal tá de prova Aqui A Letícia Comeu uns oito pedaços Aí eu Brincadeira Eu fui lá Não falei, filho Que tava delicioso Honrei Erogiei Quando for preciso Chamar a atenção Vai com força também Ei Aí não Não é assim não Mas tem um equilíbrio Na criação dos filhos O que não pode É só largar o pau Do teu filho E quando ele acerta É um elogio O que é que eu tô criando Dentro de casa Um monstro Ele vai falar assim Meu pai não valoriza E o pessoal de fora Vai me valorizar Então pais Têm sabedoria Têm sabedoria Errou Vem e amou Se precisar ser firme Seja firme Mas quando acertou Não pode deixar passar Amém igreja? Amém Os pais vão ter sabedoria Então a partir de hoje Amém Em nome de Jesus Lembra que eu falei Que já tava partindo Pro final Só falta 40 agora Brincadeira Se prepara Com conclusão Lembra que eu disse Que a gente ia estudar Um pouquinho melhor O texto que nós começamos Volte pra Provérbios Por favor 24 Versículo 3 Nós estamos acabando Aperta o seu ciclo Que você pensou Que tinha já recebido Alguma coisa de Deus E eu acredito Mas segura agora O que Deus vai derramar Na minha vida Na sua Presta atenção Nesse ensino Provérbios 24 Versículo 3 Quando você achar Você fala amém Amém Tem alguém que não achou Fala misericórdia Então todo mundo achou Provérbios 24 Com sabedoria Se constrói na casa E com inteligência Ela se consolida Eu trouxe aqui Os tipos de família Eu trouxe aqui Alguns esclarecimentos básicos Sobre família Só que agora Como é que nós devemos Utilizar essas ferramentas As orientações Tudo aquilo que já foi falado Desde sexta-feira até hoje Vai terminar hoje ainda Né pastor? Boa noite Pronto Como é que eu consigo utilizar? Como é o processo? Lembra do processo? Como que eu faço então Para deixar com que a minha família Seja uma benção Um padrão ideal de Deus? Essa palavra Construir no original No hebraico Ela é Baná Ou Bana Eu não sei essa pronúncia exata Ela traz uma ideia De estabelecer uma família De estabelecer uma família Então nessa palavra Construir Ela está intimamente Totalmente ligada A família A casa Nesse contexto Nesse texto Essa é a versão Essa é a versão da palavra Construir Ou estabelecer uma família Agora De construção De família Quando nós falamos que a família É uma benção Quando a gente fala De desenvolver o nosso papel De ter esclarecimento Nós precisamos De sabedoria Sabedoria Para que a gente possa Construir A nossa família E inteligência Para manter Para estabelecer Para consolidar Quando nós falamos De construção Tem algum construtor? Tem alguém que já fez Uma casa aqui no início? Tem alguém que conhece O processo de uma construção? Ninguém começa pela laje Meu irmão ali Levantou a mão Conhece, né? Não começa-se pela laje Começa-se pelo Fundamento Alicerce Construção Começa-se de baixo E constrói para cima Edificação Isso aqui é porque Eu estou falando Uma glanada Uma redundância Falando subir para cima A gente entende isso Com clareza Mas por que Que a gente não consegue Desenvolver isso Na nossa casa Na nossa família Se a gente entende Que esse processo Ele é construtivo Porque nós não temos Sabedoria Para entender O processo Da construção Da família Aconteceu De construir E a família Hoje está firme Nós passamos Por mais dificuldade Mas nós amadurecemos A gente ficou firme Agora você precisa De inteligência Para mantê-la Para consolidá-la Então com sabedoria Se constrói a casa E com inteligência A gente mantém Consolida Consolida Solidifica Se você Nessa manhã Conseguir perceber Os ensinos Que você tem recebido Da sexta Até hoje À noite E na segunda-feira Você tomar As decisões Com sabedoria Para que esse processo Continue A sua família Vai ser uma bênção A sua casa Vai ser uma bênção Você nunca mais Sofre com dificuldades Familiares Eu não estou falando Que ele vai ter problema Mas todo problema Você vai saber lidar Com ele Entendam isso Hoje Sabe como que funciona A nossa cultura É uma cultura Consumista Está ruim Descarta Joga fora Sabe por que Que hoje em dia O pessoal da eletrônica Está fechando as portas Ou cobrando muito caro Porque está muito difícil De alguém mandar Consertar uma credição Quebrou Está ruim Joga fora Compra outro As indústrias Fazem Produzem o equipamento Com uma peça Que tem o tempo Para funcionar Ou você não pegou Isso ainda Por que a televisão Dura um ano e meio Dois anos Ei Igreja brasileira Por que é Que o microondas Dura três anos Quatro anos Cultura consumista Está ruim Está estragado Não tem mais Conserto não Joga fora E compra outro Eu quero novo Sabe o que está Acontecendo Com as famílias Infelizmente Está ruim Vou pegar A cultura consumista Está entrando dentro Da igreja Em nome de Jesus Aqui no BT O brasileiro Não Aqui não Em nome de Jesus Lá em João Pessoa Também não Essa cultura consumista De o casamento Está ruim A mulher está ruim O homem está ruim Joga fora Não É porque na verdade Nós não somos compatíveis Ei Vai construir a tua casa Com sabedoria Construa tua família Com sabedoria Jó perdeu tudo E a gente gosta Da história de Jó Perdeu tudo Perdeu Fala para mim Uma coisa Que ele não perdeu É Foi a esposa Por quê? É princípio eterno Princípio eterno É possível Que a sua família O seu casamento Seja um casamento Abençoado Uma família Abençoada Quando você não Deixa essa cultura Consumista Entrar dentro Da sua casa Aleluia Nós precisamos Nos levantar Como igreja Não dá para a gente Ficar aceitando Essas coisas Do sistema do mundo E achar que está normal Não O casamento É uma bênção O casamento Dá certo A família é de Deus Tem problema Certa Tem problema justo Tem a sabedoria Sabe por que Que os casamentos Estão dando errado Sabe por que Que as pessoas Estão separando Essa notícia É bombástica Que eu vou dar agora Todo mundo Procura Resposta Para o divórcio Por que O divórcio Está aumentando Dentro da igreja brasileira Dentro da igreja Do mundo Por que Está aumentando Você sabe responder Um monte de Resposta existe Essa é a verdade Só que existe Uma que eu quero Terminar com ela Ninguém treina Para casar Escandalizei você Provavelmente O que o senhor Está querendo dizer Que tem que casar Quantas vezes O senhor precisa Até aprender Não O namoro É tempo de treinamento O noivado É tempo de treinamento Namoro e noivado É tempo de decisão De avaliar Quem é que está Do seu lado E agora Pastor Quem já casou Quem já casou Agora morre O seu eu O seu é E deixa prevalecer A tua família Ninguém está treinando Para casar A gente estuda Lá no primário Passa pelo primeiro Segundo Terceiro Grau Não vai para a faculdade Entra direto É assim O que tem que fazer antes Estimular Por que A gente tem que fazer Estimular Não prestou Primário Fundamental Ensino médio Colegial Não prestou Técnico Não prestou Sabe por quê É um outro nível Nesse processo De construção Da sua família Você precisa Passar no vestibular Porque é um outro nível De estudo Um outro nível De ensino Assim é o casamento Nós precisamos Ir treinando Para que cada nível A gente construa Com sabedoria E mantenha Com inteligência É um outro nível Casamento Não é namoro Casamento Não é noivado Casamento É casamento Amém? Eu quero orar Para você Faço a história Como o Júlio Flore Fez Ele disse Eu e minha casa Sentiremos ao céu Hoje Nesse congresso Da família Tchau 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 Obrigado.